Olá, todo mundo! Boa noite! Espero que vocês estejam bem hoje. Então, bem-vindos, bem-vindos, todos, para a nossa reunião, nossa aula número 126. Então, sejam bem-vindos para a nossa aula número 126. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, hoje falando do pitch de elevador. Tão importante o pitch de elevador, né, gente? Às vezes a gente subestima o poder dessa apresentação que a gente pode fazer, né, o pitch de elevador. Então, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. E hoje a gente vai falar do pitch de elevador, que é alguma coisa que a gente usa em todas as nossas apresentações. Ai, Cris, mas eu não vendo nada, eu não preciso fazer o pitch de elevador. Tem certeza? Será? Porque o pitch de elevador é uma apresentação de quem você é, aquilo que você faz, e relacionado à carreira. Ah, Cris, o pitch de elevador pode ser relacionado a outra coisa? O pitch de elevador é você ser memorável. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e como é que a gente faz isso em inglês, tá bom? Então, se preparem aí, papel, caneta, quem é de papel e caneta, quem é de digitar, já abre aí uma aba no seu computador e começa a escrever, porque a gente vai trazer bastante vocabulário. Lembrando que essas aulas, elas estão todas lá na plataforma Ocudos, que você pode assinar e ter como referência. A gente deixa isso lá, eu deixo isso lá para os meus materiais com os meus clientes individuais, que têm acesso a todo esse material, porque têm as aulas comigo. Então, é um material de apoio, mas para quem não tem a oportunidade de estar comigo pessoalmente, no dia a dia, participando das aulas, aí a gente tem essa plataforma para um início, um começo, para as pessoas poderem se interar com o Business English. Lembrando que o Business English é diferente do General English, é o inglês mais assertivo, é o inglês mais apropriado para as comunicações dentro das empresas, tá bom? Então, é isso, deixa eu dar uns ois aqui, oi para o Samuel, ah, Jim Doutieri está por aí, beijo no seu coração, oi para o Ocudos, que está entrando aqui com a gente. Lê, vamos entrar ao vivo com o Ocudos, pode ser? Acabei de fazer a solicitação. Ok, não chegou aqui para mim, Lê. Vou mandar de novo. Ok, então estamos entrando ao vivo também no Ocudos, lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, Lindin, YouTube, X, o antigo Twitter, e também estamos ao vivo aqui no Instagram e no Lindin. Quem estiver no Instagram, gente, no Instagram eu não consigo compartilhar a tela, e como hoje eu vou falar de bastante vocabulário em inglês, é importante que vocês, se vocês sentirem, de ir lá para as outras plataformas, lembrando que não é dica de inglês, tá? Quem está acostumado ao videozinho lá no, como é que é o nome? TikTok, alguma coisa assim, ou os Reels, né? Esse aqui não é uma pílula de aula, realmente isso aqui é uma aula para vocês poderem melhorar os seus vocabulários nas suas negociações, nas suas apresentações, do inglês corporativo. E hoje eu estou trazendo especificamente o vocabulário do pitch do elevador, que eu falo pitch do elevador, mas também de pitch, né? O que é o pitch? É você propagar os seus serviços, a sua pessoa, o seu profissionalismo. Então o pitch do elevador não é só para quem tem produto, tá bom? Até eu brinquei com vocês na semana passada, que a gente estava falando desse assunto também, mas eu disse que já fechei muitos negócios no elevador, né? E é verdade. Então eu sempre estava lá com a minha pastinha, com a minha malinha, né? Dando pinta de que eu era professora de inglês. E aí as pessoas falam, ah, você é professora de inglês? Às vezes falando inglês também, deixando recado para os meus clientes, alguma coisa assim, quando era possível, né? Quando o... como é que fala? O sinal do celular não caía. Então eu dizia, ah, você é professora de inglês? Sou, sou sim. E aí eu já dava o meu cartão e explicava o que eu fazia, né? Então, na verdade, tem umas diferenças entre o pitch do elevador lá, aquela coisa que você é professora de inglês, sou, né? Então eu falo assim, não, eu ajudo pessoas que já são fodásticas, a serem mais foda ainda, utilizando inglês. Mas é isso que eu faço, tá, Dom? Quem é meu cliente tá aqui sabe disso. Então vamos lá, bora começar aqui o vocabulário. E fazendo esse trabalho, né? O trabalho de coaching, o trabalho de comportamento. Porque muitas vezes, muitos clientes vêm pra mim e falam assim, poxa, Cris, eu não tô conseguindo chegar onde eu quero. E às vezes a gente vai avaliar alguns comportamentos e falar, ah, bingo, é por isso que tá acontecendo. Faço algumas perguntas, claro, de uma maneira provocativa, porque coaching é isso, usando a psicologia positiva. A hipnoterapia, mais pra quem tem essa afinidade com esse trabalho e quem tem trauma de inglês, né? Aí eu utilizo bastante a hipnoterapia também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, sem mais delongas, without further ado. Esse é o jeito que a gente fala, esse sem mais delongas. Em inglês a gente fala, without further ado, let's get started, ok? So, let's get going. So, o que é o pitch do elevador? É uma técnica rápida de apresentação que vai ajudar a despertar o interesse da outra pessoa em uma ideia, produto ou serviço. E a ideia pode ser você, tá bom? Destacando pontos-chave de forma clara e concisa pra estimular uma conversa futura. Então o pitch do elevador é você despertar a curiosidade da outra pessoa daquilo que você faz, daquilo que você traz pra mesa, ok? So, that's what the elevator pitch brings to the table, ok? It's for you to somehow get the other person curious about your service, your product or what you do, ok? So, it's this curiosity, like, ooh, I would like to know a bit more about this person. So, that would be lovely. And then, at this point in time, then you can handle your card or now we are doing in a different way. Então agora a gente faz de uma outra maneira. A maioria das pessoas agora tem aquele QR code. Se você não tem ainda, e você que é meu aluno que tá aqui assistindo, né? Se você não tem aquele QR code pras pessoas conectarem imediatamente com você nas plataformas sociais ou já pegarem as suas informações com o seu telefone, aonde que te encontram, né? Se você não tem ainda, providencie. Porque hoje todo mundo tá com o celular, né? Então você conversa e ali você fala assim, ah, quem é você? Aí você já mostra o teu QR code, a pessoa já bate ali e ela já tem uma conexão imediata com você. Quem for um pouco mais antiguinho, geração X como eu, pode dar cartão de visita ou ainda nas empresas um pouco mais formais, a gente ainda usa cartão de visita, tá bom? Também acontece, tá? Aqui tem muito evento de networking aqui na Inglaterra. Em Londres, então, nem se fala, né? A gente tem todo dia, se quiser, você pode participar de um evento de networking. Inclusive aqui tem uns grupos que chamam Meetup. E no Brasil também tem, tá, gente? Nas maiores capitais do mundo tem esses grupos de Meetup. Você vai lá encontrar com pessoas que têm características parecidas com você, que estão buscando as mesmas coisas. E nesses grupos de Meetup ainda tem gente que entrega cartão, mas a maioria já vai com o QR code e fala, ó, a minha conexão é essa, ok? Então, hoje em dia tá fácil a gente se conectar com pessoas afins, né? Tem a internet, tudo muito diferente. E a gente precisa entrar nessa história. Essa semana eu tava ajudando alguns clientes a acertarem currículum, melhorarem o LinkedIn, né? A sua presença no LinkedIn, ou a sua presença corporativa através de revistas, enfim. E eu falei, pode usar o chat de EPT, não tem problema, né? Ou AI, OpenAI, ou então você paga pra utilizar de maneira mais discreta, né? Porque o OpenAI, você coloca lá e vai pra OpenAI mesmo, todo mundo tem acesso. Quando você faz na sua conta, daí fica aquele arquivo, fica seu, e você usa só puxando os dados da internet, né? Então, não tem como a gente negar isso hoje, tá, gente? É a mesma coisa que você querer voltar um mundo sem celular, sem smartphones. Não vai acontecer, né? Então, vamos lá. Vamos entender aqui como é que a gente faz o pitch do elevador. Então, a primeira coisa, uma introdução pessoal aqui, deixa eu aumentar minha tela, que aí fica mais fácil aqui de estar enxergando. So, here is, like, how you're gonna do it, okay? So, then you're gonna introduce yourself, and then you're gonna say, hi, my name is, and then, or, hi, I am, fulano de tal, okay? I am the founder of, so, hi, I'm Chris, I'm the founder of Okudus. Or, a different way, hello, my name is Chris. I am passionate about personal development. That's what I bring to the table. Eu sou realmente apaixonada por desenvolvimento pessoal. É isso que eu trago. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus clientes melhorando em várias áreas da vida. Não é só no profissional, né? Porque se você começa a perceber uma coisa, você percebe as outras. E, normalmente, do jeito que você faz uma coisa, você faz as outras coisas também. By the way, you do one thing, you do most things in your life. So, then, I, whenever I'm working with my clients, I ask them to think about the things that are so natural for them, or normally comes from their subconscious minds, or the unconscious mind. Something that you are not aware of. It's when your body knows how to do something better than your mind. So, you're not thinking about it, okay? So, it's important for us to understand what are we passionate about. But, also, if there is something that is not on our radar, or our blind spots, it's important for us to have this perception, as well, this realization, okay? So, there we go. Hi, there. I am, and the name, I specialize in... E aí, o que você é especialista? Gente, isso aqui é uma coisa tão esquisita, que parece óbvio. It seems obvious, but it's not. Whenever I ask people, what are your specializations? People normally give me hard skills, né? Então, a pessoa vem e traz as habilidades, as hard skills que a gente fala, né? Que, numa tradução, seria habilidades duras, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Fica até esquisito, né, em português. Mas vamos lá, não traduza, tá? Hard skills são aquelas coisas que você teve que aprender, que você foi aprender, tirou diploma, foi pra faculdade. Enfim, essas são as hard skills. E quais são as soft skills? Aquilo que é um pouco mais difícil de você mensurar. Então, quando eu falo pra pessoa, você é especialista em quê? A pessoa, geralmente, ela me traz os cursos que ela fez. Eu falo, ah, tá bom, isso aí foi o que você estudou. Mas é no que você é bom? E aí, às vezes, a pessoa fica, hum, ah, o que eu sou bom, né? Uma vez eu tava trabalhando com uma médica, e ela era super boa em termos administrativos. Boa pra mandar, boa pra coordenar, boa pra organizar. E ela sentia que ela tava perdendo tempo ali, trabalhando dentro do hospital. E eu falei assim, bom, se você sente isso, né, você tem que ir atrás daquilo que você gosta de fazer. Mas como, Cris? Eu vou abrir mão? Falei, não, você não vai abrir mão da medicina. Ela está em você. Você também é médica, mas essa é uma das suas facetas, ok? Você é também um médico, então esse é um dos seus parametres. Mas não é só o que você é, e aí você pode ser um muito bom administrador, você pode fazer isso. E aí, agora, ela é muito sucesso com o que ela faz, e ela entendeu a sua missão aqui. Então, o que é sua missão? O que você faz que, você sabe, é excelente? O que você é especializado em, ok? There is another one. Good morning, good afternoon, good evening. Olá, tem que ser aqui. So, good morning, good afternoon, good evening. I am, and I'm excited to share my product, my service with you. So, hi, I'm Cris. I'm very excited to share the information that I bring from Okudus. I'm very excited to help you to progress in your career using English, ok? So, that's one pitch that I can add to my vocabulary as well. So, então, excited aqui, lembrando, gente, que excited em inglês não tem a mesma conotação do português, tá? E essa é a palavra que a gente usa quando a gente tá feliz. E aí, no Brasil, né, no português, a gente usa muito anxious. Anxious, gente, aqui, falando inglês, né, pra um nativo, ele tem uma conotação negativa. Então, se você falar que você tá anxious about something, a pessoa vai entender que tem uma conotação negativa. Quando eu entendi isso, eu não gostava de usar excited, porque eu tinha uma barreira cultural com isso, né? Eu falei assim, nossa, como é que eu vou falar que eu tô excited, né? Parece esquisito. Tô pensando em sexo, né? Pensando isso o dia inteiro. E aí, eu lembro que eu não usava o excited. E eu tava pra casar com o Alexandre, e eu cheguei pra uma colega minha do trabalho, e eu falei que eu tava muito anxious, ok? Eu falei assim, I'm going to marry Alex, and I'm very anxious. And then she said, yes, but... E aí, ela tava realmente me corrigindo, que eu teria que usar a palavra excited e não anxious. Percebe a diferença? E no português, às vezes, a gente não usa o excited, porque, lógico, tem uma conotação mais pra essa coisa do sexo e tal, né? Eu achei aquilo engraçado, foi um jeito de aprender, mas lembrando que anxiety é negativo e excitement é o positivo, tá bom? You can use like, oh, hello, greetings, greetings. Eu não uso isso, eu acho meio fora de moda. It's a bit out of fashion, ok? Old fashion. Greetings, I am, and the name, I've been working in the field of personal development for 13 years, ok? Então, faz 13 anos que eu trabalho nessa área de desenvolvimento pessoal, tá? Isso é verdade, tá, gente? Faz 13 anos que eu comecei nessa missão solo, né? Trabalhava sempre com empresas, mas faz 13 anos que eu comecei na minha missão solo de trabalhar para o Ócudos, ajudando pessoas a destravarem as carreiras através do inglês e através da percepção do self e desenvolvimento pessoal, ok? Hey, I am Chris, and I'm on a mission to transform people's career through English, ok? Or people's careers through English. Chris, você tá colocando peoples com S, é plural, Chris? Não, né? As carreiras das pessoas, peoples, aí teria um apóstrofe, ok? Careers, ok? Então, as carreiras das pessoas através do inglês, através do desenvolvimento pessoal, ok? Então, alguma dúvida aqui nessa parte da introdução? Se vocês tiverem dúvida, pode colocar no chat, quiserem tirar uma fotinho dessa tela, um print screen. Quem tá lá no Instagram, quiser migrar para as outras plataformas, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, lá eu consigo compartilhar os slides, tá bom? Bom, se não tem nenhuma dúvida, vou para a próxima, tá bom? O Alexandre tá filtrando aí as perguntinhas, as coisas que vêm no chat. Então, se quiserem perguntar, deixa lá. Quem é meu aluno que tá aqui, quiser chamar outras pessoas, né? Que às vezes não tem acesso a uma aula particular comigo, uma aula mais focada para o desenvolvimento individual, essas são as aulas onde eu trago de uma maneira mais geral, e depois isso vai lá para a plataforma Oculus, tá bom, gente? Mas vamos continuar aqui. Como é que você descreve o seu produto ou o seu serviço, ok? Produto e serviço é sempre a excellence. Essa semana eu tava trabalhando com um CEO. Ele, na verdade, ele tem... Ele trabalha para uma empresa e ele cuida de toda a parte da Ibéria, ali, Portugal e Espanha, né? He looks after Portugal and Spain, and I said, what do you bring to the table? So, let me ask you, what do you bring to the table? And then, he started to, like, use the vocabulary, but he was translating a little bit, porque ele já tá há um tempo comigo, e ele falou assim, ai, não me preparei, né? Eu falei, não, tá horrível. Eu falei, por quê? Você não tá usando as palavras-chave suas, né? Você tá tentando traduzir, não tá encontrando as palavras, então você tá diminuindo aquilo que você faz, porque você nunca parou pra pensar nisso em inglês. Então, agora eu quero que você me diga exatamente o que você traz pra mesa. What do you bring to the table? And it was interesting, because then he said, well, Chris, I try to bring to my clients what are the most challenging things for CEOs, porque ele treina CEOs, enfim, né? E aí eu falei assim, tá bom, mas o que que é? What is this exactly? And then he was just not sure about it, and then we started to have, like, a brainstorming. So, do you bring innovation? How do you bring innovation? So, do you bring understanding of, what is the name again? Now, it's understanding of new technologies. This is innovation, but understanding of new technologies. Do you provide this kind of service, or you send people somewhere else to learn about this? Also, he was working with inclusion and diversity. I said, how do you work with inclusion and diversity? So, do you bring speakers to your corporate environment? Or do they have to learn? Or you just give them books and say, look, read it. This is going to happen? Maybe not, because people are not reading anymore. I even asked him, I said, well, if you know soft skills, read it, okay? So, bring soft skills to the table as well, because sometimes people are very good technically, but they are not very good in terms of soft skills. They don't know how to deal with people, all right? And companies are made for people, from people. It's about people, okay? And there's no artificial intelligence that can change this, okay? So, there we go. So, what is your company providing? What kind of problem you resolve? So, you have to have this in your mind. What kind of problem do you resolve? Can you talk about this? Can you be very succinct talking about this? Guys, just for you to have an idea. Guys or folks, né? Porque guys, aparentemente, é um termo que só fala do masculino, né? Mas vamos lá, folks. Vamos pensar assim, né? Que problema que você resolve? O que você traz para a mesa? Você consegue falar isso em 30 segundos? Lembrando que em 30 segundos você vai usar mais ou menos umas 60 palavras, tá? Que é mais ou menos isso, gente, por minuto. By minute, we are able to speak about 120 words. If we are speaking in a normal speed, okay? Quando a gente fala numa velocidade normal, a gente vai usar mais ou menos umas 120, 130 palavras. Então, você tem 30 segundos ali num elevador, rapidinho para ser memorável. São 60 palavras que você tem que estar na ponta da língua e treinar, okay? So, there we go. So, our company provides that solves this problem. Então, a nossa empresa, ela provê esse produto que resolve esse problema. Isso é clássico, gente. É básico. Que problema você resolve? Então, a minha empresa ou a minha pessoa, ela provê esse serviço e resolve isso. Qual o problema que você resolve? Qual a dor do teu cliente que você resolve, okay? We offer this product designed to streamline you process, okay? Então, a gente oferece esse tipo de serviço designado para... E aí, vocês colocam o que vocês fazem para a tarefa tal. So, for example, one of my clients, he works with... He adapts products from China to the Brazilian market, okay? So, we offer products that are designed in China to streamline processes here in Brazil, okay? And what are the processes? He deals with trucks and agriculture machines, okay? Então, ele trabalha com produtos de agricultura, produtos tecnológicos e ele adapta para a realidade do mercado brasileiro, tá? Por quê? É diferente, né? Aqui, por exemplo, os processos são feitos também por caminhões. Mas a gente tem muito mais processo feito por caminhão no Brasil. E como as estradas são piores, os caminhões quebram mais e quebram em determinados lugares. Então, ele adapta essas máquinas que fixam esses produtos para a agricultura, esse tipo de caminhão. Olha que interessante, né? E ele sabe hoje falar disso. Você sabe falar do seu produto? Sabe em português, mas em inglês. Se você tiver que fazer uma apresentação para fora, você foi convidado para dar uma palestra para fora. Você consegue falar isso? Ou você está aqui no exterior e tem uma grande oportunidade? Você vai falar em nome da sua empresa com a matriz? Você sabe falar sobre isso? O que você traz para a mesa? If not, start to think about it, ok? So, another one, our product is unique because... And then you can give the differentiation that your product brings. So, for example, in my case, my product is really different because I do not only teach English. I teach English according to the way you learn better. And also, I teach English taking in consideration your behavior. So, I analyze your behavior. I analyze the characteristics that you have. I analyze your saboteurs. I analyze what is in the way. What is blocking you from speaking a very good English, ok? And normally, I analyze other blocks in your life as well, ok? So, there we go. Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz as outras coisas. Então, começa a pensar nisso, tá bom? Ok. With our product, service, clients can expect... E aí, o benefício. Então, com o nosso produto, o que o cliente pode esperar? So, with my products or my services, the client, if they study minimally, ok? They are going to learn a few things that are going to project their careers, ok? Another one. We specialize in... Então, nós somos especialistas em... That enhances... Enhances é que melhora. Melhora isso. O outcome, gente, é o resultado. Então, a gente é especialista nisso, que melhora aquilo. Faz o seu cliente entender isso, né? E, gente, não é só o cliente. Deixa eu falar. Às vezes, a gente pensa que o cliente é aquela pessoa que está na nossa frente, mas o que eu já tive indicação de tia de amigo, que um dia falou assim, Cris, o que você faz? Eu vejo você nas lives, mas o que você faz? Aí, eu falo bem rapidamente. Quando tem alguém precisando de inglês, essas tias falam, Cris, vou te indicar um cliente. É engraçado isso. Eu vivo há 13 anos, gente, só de indicação. Só de indicação. E como é que é? As pessoas lembram, porque fica marcado. Ó, você precisa disso? Fala com ela. Então, qual é a marca que você tem? Você como produto ou serviço? Se a pessoa precisa disso, ela vai te procurar? O que você entrega? Tem alguém que quer ser brave aí, colocar no chat? Se quiser, up for comments. If not, I understand, ok? But write it down. Toma nota, ok? Take notes, alright? So, another one. Our innovative product or service is revolutionizing the industry or the field of something. When I started, I was teaching English using glasses. Sabe aqueles óculos de realidade virtual? Isso eu já usava há mais ou menos uns oito anos. E eu lembro que eu só parei porque a tecnologia ainda não estava tão desenvolvida, ainda era muito caro. Ainda é no Brasil, se você tiver um óculos de realidade virtual que está stream, né? Que está conectado no streaming. Ainda é muito caro, né? Os coletes e tal. Mas eu tinha o óculos e eu tinha aquele mais simples que você colocava o celular lá dentro. Daí vem o nome óculos, que era pra procurar, porque o Lorenzo, meu pequenininho na época, ele era muito pequenininho, tinha dois, três aninhos. E ele falava assim, cadê óculos? Cadê óculos? Que ele queria pôr lá a realidade virtual. E aí ele colocava o celular e às vezes ele ficava até meio tontinho e tal. Só que por que eu parei de fazer isso? Why I stopped? Quem é meu aluno mais antigo deve ter os óculos que eu entregava, né? Aqueles óculos de realidade virtual. E era o mais simplesinho, né? Porque estava começando a tecnologia, enfim. Mas por que eu parei? Eu tive dois clientes. Um que teve vertigem, né? Porque não tinha ainda a distância, né? Ainda não conseguiram, naquela época, fazer a mímica, né? Mimic. The depth that we need in terms of depth. Depth é profundidade, né? Então a gente não tinha profundidade. Então um cliente meu, a gente tinha a primeira aula da manhã. E eu lembro que eu dei aula pra ele. Ele falou que ele passou mal o dia inteiro. Porque mexeu com o labirinto. Ok? E aí eu meio que fiquei assim. Eu falei, acho que não pode usar. E depois teve um outro cliente meu. Another client. He also felt really sick. It was in my home. Ele vinha. Era a última aula do dia. Na minha casa. A noite eu ainda dava aula em casa. Naquela época. Lá no escritório da mama. Que ela me liberou a sala de jantar pra eu fazer meu escritório. Ok? E aí eu lembro que a gente tava, ele tava numa cadeira. E eu tinha uma cadeira que girava, né? Pra poder girar junto com a realidade virtual. Enfim. E ele começou a olhar aquilo e ver aquela realidade virtual. Eu tinha alguns filmes que eu usava. Inclusive filmes de turismo aqui em Londres. Era muito legal. E aí ele começou a girar, girar, girar. Terminou. Ele falou, Cris, eu não tô passando bem. E ele acabou. He ended up throwing up. Ok? Throwing up, you know. He was not feeling well. He felt sick. Nauseous. He felt nauseous. And then he had to go to the toilet. And, you know, barf. You know, put things out. Ok. E aí ele voltou. Ele tava branco, pálido. Ele falou, nossa, Cris, passei muito mal. Eu falei, pô, isso aí dá problema no labirinto. E aí eu parei de usar. Mas era uma técnica super interessante. Teve um cliente meu. Ele tinha medo de altura. E eu coloquei o óculos de realidade virtual. E a gente foi pra um passeio em Nova York. E era um passeio de helicópteros sobre Nova York. E falavam, né? Iam falando inglês e tal. Muito interessante. E ele entrou em pânico porque ele tinha medo de altura. E ele ficou com aquele óculos. Eu lembro que ele tava sentadinho na cadeira. Oh, I am. I'm sick of heights. I'm sick of heights. E ele começou a ficar nervoso. E ele não teve, né? Aquela percepção de tirar o óculos, né? Que era aquilo que tava trazendo aquela realidade. Eu puxei o óculos. E ele falou, nossa, Cris. Parecia que era a sensação mesmo. E isso era o que a gente tinha de mais próximo, né? De trazer o inglês pra vida, né? Numa realidade. De imersão. Era o que a gente tinha mais próximo de imersão. Foi assim que a gente deu o nome do óculos. A gente começou e tal. Hoje a gente não usa isso. Na época, eu tinha um acordo com o Virtual Reality aqui de Londres. Que hoje eles até têm treinamentos pra executivos. Se alguém tiver interesse, eu tenho como entrar em contato com eles. E eles revolucionaram a indústria aqui na Inglaterra. Inclusive, quando foi na época da pandemia, eles que trouxeram treinamento pro pessoal do NHS aqui. Porque precisavam treinar as pessoas rapidamente pra lidar com a pandemia, com o COVID. E eles estavam treinando as pessoas da área de saúde através dessa realidade virtual. Então, vê como é uma coisa interessante. Eu lembrei disso porque tem esse parágrafo aqui, né? O nosso produto inovativo ou serviço está revolucionando a indústria, como eles fizeram. Então, foi a realidade virtual. Foi um produto que fez possível para as pessoas chegar nesse ambiente sem ter que transportar eles lá. So, they would bring the information to their minds, ok? So, it was very innovative at the time. Foi muito inovativo mesmo. E eu lembro que isso me deu uma grande leverage no Brasil. Comecei a ser bastante indicada pelos meus clientes, né? Quem não passou mal, né? Joking, ok? The ones that didn't feel sick after that. Ok, let's get going. Alguma dúvida aqui com relação a essa parte do pitch do elevador, ao produto, serviço que você entrega? Tem que ser mágico, tá, gente? It has to be the wall factor. So, what makes you different? If I say something to you, people are going to say, wow. Normalmente, quando eu faço o meu primeiro atendimento, as pessoas falam, eu quero esse inglês. Eu quero, wow, ok? Porque é isso que eu entrego, ok? Vamos lá. Mercado e oportunidade, né? Então, aqui você também pode usar essas frases para você identificar gaps do mercado ou o que você entrega de diferente ou o que está resolvendo o problema do mercado. Tem um cliente meu, ele trabalha na área de seguros e ele estava me dizendo o que eles fizeram diferente do mercado, né? Então, enquanto o mercado todo, as the market was always looking for a broker or a third-part agency to look after their customers, they decided to bring the customers back to the in-house phone calls, ok? And while they were doing that, what happened? Clients became more loyal to them. Então, os clientes ficaram mais fiéis a eles. Por quê? Porque eles tinham um treinamento, imagina, você vai precisar do seguro, quando você vai precisar do seguro? Quando você está, né? Quando está acontecendo uma situação muito ruim para você, né? Touch wood, we pay insurance not to use it, né? Então, a gente paga seguro para não usar. E quando a gente usa, geralmente a gente está passando por uma situação difícil, ok? So, normalmente, quando we recur, we claim insurance service, it's because we are going through something very difficult in our lives. We are struggling in some areas of our lives, ok? And normally, it's a very hard struggle, ok? Either financial struggle, or you were robbed, or something happened, or you had a problem in your house, or you lost someone that you loved, ok? It could be a lot of things. So, then, they started to give training for these people, for them to empathize with the other part, ok? Então, eles começaram a dar treinamentos para ter uma empatia com relação àqueles clientes. Não podia ser só um call center de treinado. Entende o que eu estou falando? Do you understand? So, then, they were seeing an opportunity in the market. Nobody had that. E lembra, eu falei isso na aula passada, que é uma frase da Maya Angelou, que vários treinadores usam, mas eu uso porque faz sentido para mim. It makes sense for me. People forget what you said. People forget what you did. But they will never forget how did you make them feel, ok? Então, as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, nessa parte do pitch do elevador, é isso. Trazer essa sensação para as pessoas, né? Essas pessoas sentirem o que você traz. E se você estiver falando a verdade, estiver alinhado, congruente, não tem dúvida. Quem vai para a entrevista de emprego e não passa, tem alguma incongruência ali. Ou não está de acordo com a empresa, ou você realmente não conseguiu ter congruência na sua fala. Alguma coisa no corpo, alguma coisa no tom da sua voz, que isso é comunicação, ou alguma coisa que você efetivamente disse estava desalinhado. E por isso que não entrou na frequência, né? De concordância, que aí vira a idiosyncrasy, que a gente fala, né? Uma idiosincricidade, é uma palavra que é aquela coisa que não está alinhada, ok? E aí você não está congruente, ok? So you have to be congruent, alright? So there we go. The market for product or service is booming, growing rapidly, ok? Booming is a synonym of growing rapidly. Por isso que eu pus essa barra aí. Então, quando uma coisa está booming, é que está na moda, é que está bombando. É esse bombando, que a gente fala em português, é o booming, ok? É esse verbo. So something is booming. So the market for insurance, for example, in Brazil is booming. Por que que está booming o mercado de insurance no Brasil? Porque as pessoas estão com receio, né? Principalmente seguro de vida. A gente passou por uma pandemia, difícil, e agora fala assim, pô, se ia acontecer de novo, né? Como é que os meus loved ones estão seguros? Então, está tendo uma uma melhoria para esse serviço, ok? So the market for insurance is booming, or is growing rapidly. Ok, another one. Our research indicates a significant demand for, ok? A significant demand for. Então, é uma pesquisa que indica um crescimento para tal coisa. No meu caso, ok? In my case, I'll give you an example. So, our research indicates a significant demand for English. People need English. This is no more, this is no longer an alternative, alright? When you are trying to get a better position within the company, they're going to ask for English, ok? E na empresa, para você lidar com novos mercados, né? Então, hoje em dia, existe uma demanda significativa para o inglês. Né? É normal. E é uma empresa, é uma área que está booming. Ah, Cris, mas tem os professores virtuais, né? Tem. Concordo. E por isso que eu não trabalho só com o inglês. Por isso que eu fui para essa área de desenvolvimento humano. Porque daí eu tenho como me flexibilizar. Think, how can you give more flexibility to what you offer? Então, como é que você traz mais flexibilidade para aquilo que você oferece? Você tem plano B? Tem plano C? Se der tudo errado, eu fui fazer psicologia, né? Na área de psicologia positiva. Estou indo para estudar psicologia organizacional. Por quê? Eu sei que essa é uma área que vai crescer. I know that this is gonna grow. Companies now, they have to look after the well-being of their people. So it's gonna happen. There is no way to go back. Não tem jeito de ir de volta, né? Para aquele momento lá 20, 30 anos atrás onde essa área ainda tinha muito preconceito do desenvolvimento humano, né? Hoje em dia, não. Isso já está aceito e já estão vendo que quem tem desenvolvimento pessoal tem mais performance. Ok? So if you identify your blind spots, you, normally you leverage your performance. So that's what's happening. Alright? So there is no way back. So what's your plan B? What are the things that there are no way back? Ok? Eu lembro que há uns anos atrás eu fui numa festa de aniversário. Eu estava conversando com uma senhorinha, uma tiazinha e ela começou toda pomposa a falar que ela tinha feito curso de datilografia e que isso ajudou a carreira dela, assim, que ela era das poucas na época que ela fez. Já era uma bem senhorinha e que tinha melhorado a carreira dela porque ela tinha um curso de datilografia que ela fez na outra cidade, né? Aí eu fico pensando, né? Olha como mudou. O que era antes não é mais. Então o que que é agora? What is it now? Ok? I work with a guy who is a software engineer, ok? And there is a high demand for his products and services. So then he is like doing very well now. But also what he told me is that softwares they are becoming more intelligent. So then they need an architect behind it, ok? So then he became an architect. So it's the interface between product and the way people perceive the product. Again, people. Então essa é a interface. Apesar dos sistemas estarem ficando mais automatizados, sempre vai precisar ter uma interface com o cliente porque você está oferecendo um serviço para um cliente para facilitar a user experience. E é nisso que as pessoas estão ficando boas. Então é a próxima fase. It's the next phase. So think about the next wave in your profession. Are you ready? Ok? So let's get going, guys. So we've identified a gap in the market for what are the gaps in the market? What are the gaps in the market? Então quais são os gaps no mercado para a tua área de serviço que você pode ter um diferencial relacionado aos seus concorrentes? So what differentiate you from the competitors? Because competitors in most areas. Nowadays it's very rare for you to have an area that you have no competitors. Ok? So what is the difference? And also do you deliver what you promise? This is another thing as well. It has to be true. Ok? Então não vem com um. Né? Com sete um. Don't come to me with a speech that, you know, it's not the reality. It's not real. Ok? So walk the talk. Talk the talk. Walk the walk. Ok? So let's get going. Our target market includes. And then you put a audience that you want to estimado em números. Gente, uma outra coisa aqui. Brasileiro tem mania, né? De não falar de número. Olha que coisa, né? Então, ah, eu melhorei eu melhorei o desempenho da empresa. Como? Aí eu pergunto, né? How? Ah, Cris, melhorou. Sei lá. Números. Você tem dados? Daí teve até um cliente que a gente brincou, né? Ele fez umas contas. Ele falou, a gente mais que dobrou. Falei, então, você não estava nem aware, né? Mais que dobrou o número de clientes. Mais que dobrou o número, a rapidez de atendimento. Então, isso é tudo coisa que você pode colocar no seu pitch de elevador, tá? E aí, alguns com mais entusiasmo, outros com menos, né? Então, dependendo, você vai também ajustar para a sua audiência, ok? So, there we go. Industry trends show a shift towards, ok? So, industry trends show a shift towards. Então, aqui, as tendências da indústria mostram uma mudança com relação a, então, é uma mudança com relação a alguma coisa. Então, de repente, você tem lá, a gente brinca, O produto vaca leiteira, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, que é aquele produto que sempre dá. E, às vezes, ele dá uma pequena mudada, tem uma pequena nuance de diferença. E aí, como é que você está adaptando esse produto, no dia que esse produto chegar num platô de crescimento e começar a diminuir, qual é o produto que vai substituir esse produto? Ok? So, it's important for us to be aware of that. And also, if you have a service, and, for example, your service is no longer in demand, like the lady that used to type to be a secretary or whatever, then things started to change. Could she specialize in other things? Ela poderia se especializar em outras coisas? Evoluir um pouco nessa questão do plano B? Para onde que o mercado está indicando? E aí, você pode ter uma ideia de onde que a tua indústria está shifting towards, ok? O towards, gente, é uma preposição, né? Towards é em direção a. Então, significa isso, né? Em direção a. Tá bom? Então, no que que a indústria está se modificando em direção a? Para onde que ela está indo? É ver um pouquinho lá no futuro. Né? Ok. Another one. Competitors lack the features or the benefits offered by our product or service. Esse é o exemplo que eu dei lá da empresa de seguro. Então, os competidores, os competitors, eu até brinco com competidores, mas são os concorrentes que a gente fala no Brasil, mas eu geralmente traduzo como competidores, que é para ficar com essa informação na cabeça de usar essa palavra, que é a palavra que a gente usa por aqui, né? So, competitors lack the features or the benefits offered by our e aí o produto. Por quê? Porque a gente faz isso dessa maneira. Então, enquanto os competidores não estão fazendo o que a gente está fazendo, a gente está fazendo, a gente está tendo melhores resultados. Ok? So, everything okay up to here? Posso ir para a próxima, gente? Que tem bastante vocabulário aqui, né? Vão, se vocês quiserem tirar uma fotinho aí, apesar que quem está lá na Oculus, está tudo lá para vocês, tá, gente? São mais de 130 aulas lá catalogadas, tudo separadinho por assunto, que viram um material de referência quando você precisa fazer esse tipo de apresentação, tá bom? Oculus.com e tem lá sete dias, acho, né? Para você testar, para você ver, não sei, não lembro se era sete, se era catorze, mas você tem uns dias para entrar, dá uma olhadinha na plataforma, ok? There we go. Proposta de valor, isso é importante, né? I normally ask my clients to think about this, what is our value proposal? Why is your product better? Why are you better? Why what you're offering is better than others? And if you didn't do this homework yet, I invite you to do this now. Então, se você não fez essa lição de casa, eu convido você a fazer essa lição de casa agora. O que que teu produto traz de valor? Valor agregado, né? Porque às vezes a gente não percebe, sometimes we don't realize it, ok? So, think about what is the value proposal of your product, ok? And we are going to work in a few phrases there, but I would like also you to think about it, ok? Então, eu gostaria de pedir pra você pensar qual é a proposta de valor daquilo que você traz pra mesa, né? Como produto, se você tem um produto físico, se você tem um produto que é serviço, se o produto é você, se você é um profissional que traz valor, que valor que você traz pra mesa, ok? So, I would like you to think about it, ok? So, let's get started in this audio here and this slide. So, our product or service saves clients a percentage, ok? A number, something that you can quantify in terms of time, in terms of costs, ok? Então, por exemplo, o produto ou serviço, ele economiza para o cliente x% ou economiza tempo, economiza o que que economiza para o cliente se ele trabalhar com você, ok? Eu economizo, I'll give an example, I'm working with the CEO and this morning I was talking to him about it and he said, well, Chris, we transformed the way we do business here in Brazil. So, we are pioneers of a very important shift in the market. Então, eles foram pioneiros numa transformação de mercado que surgiu dessas perguntas aqui. O que que você traz? O que que você pode fazer de diferente? E conforme você vai trabalhando isso, a sua mente ela começa a ficar automática de pensar nesse jeito. E uma outra coisa, quando você faz isso em outra língua, porque a maioria dos nossos valores a gente tem de quando era muito pequeno. Então, quando a gente faz essas perguntas num outro idioma, faz você pensar em novas maneiras de solucionar. Por quê? Porque você não tá preso a dogmas trazidos por valores de coisas que você aprendeu ao longo da tua vida na sua língua materna. Então, quando é numa língua estrangeira, você tem vários insights quando você tá pensando sobre isso. Faz esse exercício que você vai ver como funciona. Tá? E eu, gente, isso é coisa que eu tenho testado há 12 anos e eu sei o que eu tô falando, dá resultado. Porque o meu cliente que já era foda fica fodástico. Fica fodástico e a pessoa começa a ter muito mais resultado. Porque ela começa a se perceber e ver onde é que estão os gaps. Where are the gaps? Ok? So, another one. We offer a scalable solution that adapts to your needs. Ok? Então, hoje, né, tá muito na moda essa coisa do digital, né? Uma solução escalável. Tem gente que me pergunta, né? Esses dias eu tava fazendo um trabalho com uma... é uma TV aqui de Londres, né? Uma TV direcionada pra brasileiros. E eles tão tendo umas reformulações e falam assim, ai, Cris, os seus vídeos não tão engajando muito, né? Eles querem mais aquela coisa de dancinha, aquela coisa mais de pílula, né? E tal. Isso pra mim é uma questão filosófica. For me, it's a philosophical question. I don't know if I want to be famous in this way, for me to do whatever it takes to teach an English that is not gonna work. You know what I mean? Então, eu tenho essa discussão filosófica comigo mesma, depois, se vocês até quiserem comentar ou me mandar no private, né? Que eu não vou ficar fazendo dancinha de TikTok, sabe? Eu não vou ficar trazendo coisas que eu sei que não vai resolver pro inglês da pessoa, que não vai transformar o inglês dela. E não é isso que eu entrego. Eu entrego transformação. E aí, eu falo assim, ah, mas aí você não engaja tanto, né? Mas aí eu também não quero atrair esse tipo de público que quer a pílula mágica. Você não vai falar inglês em dois meses, né? Não é isso. Você tem que trazer isso pra sua vida. E eu não concordo muito com isso, mas enfim, o mundo tá muito rápido, né? Então, você fica pensando, será que começa por essas pílulas, né? I don't know. But it's interesting because young people nowadays, they just want pills. But they can't concentrate and they can't really focus on one thing that will bring the solutions to their careers, to their lives. and then at some point they find out that they are losing a bit of the focus. They don't really know what they are going to connect with. And then this can be a bit dangerous, ok? Então, pode ser um pouco preocupante isso, né? Porque você finge que tá aprendendo e você realmente não tá. Você tá ali só passando tempo, só scrolling, né? Nas suas redes sociais. Principalmente Reels, TikTok, né? É uma coisa muito rápida. Na verdade, você não tem como aprender profundamente aquilo. Agora, quando você faz um trabalho profundo, você vai lá com uma hipnose, vendo quem você é, questionando alguns valores, fazendo esse tipo de pergunta pra si, escrevendo, indo lá no fundo, aí não tem como ficar superficial, né? Não fica raso, ok? So, let's get going. Alright? So, we offer a scalable solution that adapts to our needs, ok? Or, we offer a tailor-made solution. In my case, it's a tailor-made solution. I get what you bring and I organize something that will adapt to your needs in terms of English, ok? So, another one with our product or service, clients experience increased efficiency in this area. E aqui você pode colocar a área que as pessoas percebem um aumento de eficiência, um aumento de clareza, né? Tem gente que tá no departamento ali, implementou alguma coisa. Esses dias eu fiquei, eu conheci uma técnica que é do farol, né? Do semáforo. Então, quando usar o tempo pra um cliente, né? Que ele é mais verde, ele tem mais chance de tá adquirindo produto, porque tem um poder aquisitivo melhor. Aquele cliente que é o amarelo, que tá ali quase gastando um pouquinho mais, mas ainda nem tanto. Tem a ideia do cliente que é o vermelho, que é aquele que você pode oferecer o que for, a pessoa não vai tá contente, né? Então, é perceber isso, né? Lembra do 80-20, a lei de Pareto lá? Quem são os 20% que corresponde ao 80% do teu resultado, né? Ok? So, pay attention to that as well. Alright? Another one, our flexible pricing ensures affordability for businesses of all sizes. Esses dias um cliente meu, ele tava fazendo pitch, a gente tava treinando, e ele falou a palavra cheap. Eu não gosto de usar a palavra cheap, tá? Porque dá a ideia de uma coisa barata, uma coisa que não tem valor. Então, eu falava assim, melhora o affordability. O que que é to afford? To afford não é questão de ser caro ou barato. É uma coisa que eu disponho ou não disponho daquele valor. Então, pra ficar mais disponível pra os negócios, né? Um valor mais disponível. Não é que tá barato. Não é que é cheap. Ok? Então, a pessoa percebe um valor. Cuidado com o que você fala, tá? Ok, another one. Clients using our product or service report positive results or positive outcomes in this area. Ok? So, for example, clients that use my product or my services, they report that they learn English faster but they start to develop different areas of their lives because I am questioning about them as a whole. How they use language to communicate. How they use language to translate who they are. Ok? And how they use those things in English. Alright? So, the last one. We provide unparalleled customer support to ensure your success. Ok. Essa palavra unparalleled é um pouquinho difícil, né? Mas aí você poderia até tirar esse adjetivo, né? We provide customer support to ensure your success. Aí você pode incrementar ou tirar uma palavra ou outra. Esses dias eu estava fazendo uma revisão de curriculum com uma cliente que vai participar por entrevistas aqui na Inglaterra, né? Vai participar, desculpa, de entrevistas aqui na Inglaterra e tinha uma palavra que ela não conseguia pronunciar. Era uma palavra muito bonita que estava dentro das palavras-chave pedida pelo material lá da empresa que ela estava se candidatando, né? O role description que era a descrição do que ela tinha que fazer mas ela não acertava aquela palavra. Ela falou, pô Cris, não consigo nem falar a palavra do que eles estão pedindo, né? Para eu entregar. Eu falei, calma. Don't panic, don't panic. Porque para toda palavra em inglês, quem já me acompanha aqui sabe, para toda palavra em inglês que vem do saxão, vem lá do inglês, tem uma palavra latina equivalente. E eu falei, vamos procurar uma palavra em latim que seja equivalente. E qual que foi a palavra? Não foi liaise, que liaise era para estar junto com outros departamentos. Liaise with other departments. But it was not that one. We found one and get together or connect with other departments. We were able to do that one. But it was another one. I can't remember exactly. Eu não lembro a palavra. Se vier, depois eu falo para vocês. mas era uma palavra que ela estava com dificuldade. Throughout. Throughout. Que era através de todo o processo. Aí ela não conseguia falar. Throughout the process. Yes. Throughout the process. And then I said, well, you can say through the development of the process. Durante o desenvolvimento do processo. E aí ela ficou feliz. Ela falou, o through é mais fácil do que o throughout. Apesar que já está falando o through, consegue falar o out. Mas ela estava parando ali naquela palavra e eu falei, vamos achar uma outra. Não achamos uma equivalente em latim que ela tivesse gostado. Mas, né, sempre tem essa possibilidade. Então, você está com uma palavra lá que está engasgada no inglês e não está saindo. Vai fazer uma apresentação. E aquela palavra específica você não consegue pronunciar, coloca no dicionário e coloca sinônimos. E aí você coloca. Até no teu currículo você pode fazer isso, né? Então, a empresa te dá lá as palavras-chave e você está procurando emprego. Sei lá, você está querendo ser chamado para aquela entrevista. Coloca lá a palavra. Vê se você acha algum sinônimo que fique mais fácil para você pronunciar. E sempre, gente, assim, 99% dos casos você tem as palavras que vieram do inglês, você tem as palavras em latim. Porque lembra que em algum momento da história da Inglaterra essas duas esculturas, essas duas dinâmicas, elas andavam em paralelo. Porque quem era o clero, a high society, falava latim. Né? E a pobreada naqueles dringos naquela época falava o inglês. Então, quando juntou, ficou essa mistura. E por isso que o inglês é uma língua mais fácil em termos gramaticais, mas é uma língua mais difícil em termos de vocabulário, porque é uma língua muito viva. Ok? It's an alive language. Two billion people around the world, in different parts of the world, speak English. Então, cada um coloca o seu aporte, né? Dentro do inglês. Tanta palavra do inglês que vem do grego, que vem do latim, que vem do francês, que é uma forma de latim também, né? Então, vocês percebem como fica mais fácil de você entender a linguagem? O brasileiro, gente, fala 40% do inglês. Sem fazer nada, sem nem piscar, eu entendo 40% do inglês. Sério, Cris? Faz uma aula introdutória comigo que você vai ver que isso é verdade, eu vou te mostrar, vou te provo, ok? I proved that to you, alright? There we go. Falando em prova, prova social, social proof and results. Não tem nada melhor que prova social, tá, gente? Hoje eu estava trabalhando com uma diretora de uma empresa e uma das pessoas da equipe dela falou assim, sabe por que eu te procurei? Porque ela tinha trauma de inglês e agora ela está falando bem. E aí, se você ajudou ela que tinha trauma, que odiava o inglês, que não podia ouvir o inglês, ela falou assim, não fala inglês, então você pode me ajudar e eu já gosto, né? Então o meu processo vai ser mais rápido. Mas isso é prova social, né? A transformação que aconteceu com ela. So, our client base includes industry leaders such as, e aí aqui uma outra coisa, né? Prova social. Ela é uma diretora de uma empresa muito importante no Brasil, ela é uma prova social de que deu certo, ok? So, if I say, I can't say that, ok? Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer a empresa que ela trabalha, tá, gente? Por uma questão ética e de confidencialidade, porque eu trabalho com clientes que tem que ter uma certa confidencialidade, mas ela é diretora de uma empresa muito forte no Brasil e ela é uma prova social, ok? It's a social proof. E se eu colocar o nome da empresa dela, se eu tivesse a autorização dela de falar, olha, trabalho com essa empresa, ok? Eu teria uma prova social muito maior, eu falo, pô, a Cris dá aula lá naquela empresa, só que eu não posso, ok? I can't, ok? E tem muito cliente aqui meu que sabe, eu dou aula para clientes em várias áreas, né? E áreas diferentes e top da indústria, mas alguns, né, por causa da confidencialidade eu não posso estar comentando, ok? Alright. Testimonials rave about the impact of our product or service. Esse rave não é uma palavra que eu uso constantemente, eu coloquei aqui até para provocar, tá, gente? Mas é, falam bem, né? Testimonials speak highly about the impact of our product or service. aqui o speak highly eu prefiro, né, falam de uma maneira muito alta, né, da gente, não dá para traduzir isso, né, speak highly, fica esquisito. Mas tem o rave aí também se vocês quiserem usar, ok? Another one, we've achieved, aí colocar número, né, o que eu falei, quantidade, tem que ser quantitativo, we achieved, põe o número, põe a porcentagem, growth in, like, time period, or last year, growth last year. Então, teve um cliente meu que ele aumentou em 150% o faturamento deles, de acordo com o target, né? Então, quer dizer, é bom ou é ruim, né? É ótimo, excelente, né? Ainda mais no momento que a gente está passando. Quando um, algum CEO, diretor, ou um gerente vem para mim e fala, ai, Cris, não vamos conseguir, impossível chegar lá, isso me incomoda, tá, gente? Porque, excuse my French, eu falo bollocks, ok? Que é bobeira, isso que você está falando, você está contaminado, né? Porque sempre tem uma oportunidade. Eu falo que crise é a transferência, it's the transference of values between something that is no longer to something that becomes, ok? Então, o que que é a crise? É a transferência de uma coisa que não é mais para alguma coisa que se torna, tá? Então, pensa em que possibilidades de crise pode ser dentro da tua área, e como você pode melhorar naquilo, né? Então, por exemplo, agora está uma discussão aí do Uber, né? Você acha que não vai surgir nada de diferente? Ok? Disinformal economy, I don't know, think about what are the next steps, ok? Or disinformal economy, right? Ok, next one, case studies demonstrate the effectiveness of our product or service. Se eu dou números aqui, então, por exemplo, a minha metodologia, so this methodology is proven that you have 50% better results in the first year, in terms of English language and English learning. Então, eu dou esse número, né? Os meus casos demonstram que as pessoas melhoram 50%, pelo menos, o nível de inglês delas em um ano, né? Então, se você está no intermediário, você fica proficiente, se você está lá muito no básico, você vira intermediário, ok? That's it. People can conduct a meeting. Ah, Cris, o que é ser fluente em inglês? Gente, ser fluente é você conseguir conduzir uma conversa por mais de 15 minutos. Você já é fluente. Ah, precisa saber tudo? Não, não precisa. Você precisa saber conversar. Nossa, eu não entendi isso. Você pode repetir? Olha, isso aqui realmente é interessante, mas eu discordo, eu tenho um outro ponto de vista. Então, tenta me convencer daquilo que você está me falando. So, I have another opinion about this. Can you convince me about that? If you can, that's fine. And then, if the person is speaking English with me and I can't understand the English that the person is saying, then I cannot ask. So, for example, imagine this word, rave. If I don't know what rave means, I'm going to, sorry, I don't get it. What does rave mean? Can you just explain this word? Because I didn't get it. E a pessoa vai explicar a palavra. Okay, that's just as simple as that. Okay? Alright. So, another one, awards and recognitions validate the quality of our services. There's a cliente of mine here, she works in the hospital here in the United States. And she won two prêmios in an area very difficult, which is a area of oncology. And I said to her, and how are you going to talk about it? these prêmios que você recebeu, these awards quando você vai para uma entrevista, how come? Eu falei, nossa, Cris, eu nem achei que era importante porque é uma coisa interna, né? Eu falei, interna de uma, de uma empresa que trabalha com a saúde das pessoas, como que não é uma coisa importante? Se você tem um award, você foi a melhor reconhecida dentro de todo o hospital, foi o melhor departamento dentro de todo o hospital. Não é importante você colocar isso? This is your experience, this is what is different about you. You can't just not use it, okay? Ela sabe, ela tá aqui, tá me ouvindo, ó. E eu, que era PHD. Ai, Cris, mas se eu colocar que eu sou PHD, não vou ser metida? Eu falei, meu, como? Você tem essa habilidade, quantas noites você passou lá virando noite, estudando no laboratório, você tem o PHD, coloca. É o que você traz pra humanidade. That's what you bring to humanity. That's your talent. Come on. How can you not talk about your talent? Because we brazilians, we have this syndrome of the dog, yes? A gente fala, é o cachorro da mudança. Tem uma expressão em inglês, eu li esses dias, até falei, ah, essa que é a expressão, mas agora não tá me vindo na cabeça. mas é essa situação que a gente tem, não pode falar que você é muito bom em alguma coisa, porque o que as pessoas vão achar que eu sou mentida? Gente, e o talento que você traz pro mundo? Qual a tua missão? Você tá negando isso? Você nega, você não dá, e não dá, não recebe. E eu digo em termos não só financeiros, tá, gente? Em várias áreas, reconhecimento, esses dias trabalhando com uma pessoa também super sumidade no que faz, e falou, Cris, se eu sair daqui, eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei que oportunidades que eu posso ter, eu falei, você tá divulgando o seu serviço? As pessoas sabem de você? Não, tô ali escondido, né? Então, assim, cuidado, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O que que você faz que você é muito bom naquilo que você entrega, tá? E mostra os seus resultados, né? Contrafatos, não argumentos, ok? There we go. So, awards and recognitions are important, our track record speaks for itself in terms of delivering or in delivering, ok? Então, aqui é o track record, né? Que é você ter como mensurar o que você fez, e aí você diz o que você fez mensurado com resultados, com outcomes, com resultados, e porcentagens, dados, quantificar, isso eu faço junto com o cliente, tá? Se tiver alguém que tá assistindo aqui que a gente não passou por essa aula ainda, me fala, Cris, eu tô precisando ter resultado, trazer resultado, a gente faz isso junto, a gente desenha isso junto, tá bom? Next one, ok, next steps, que é o call to action, gente, pensa que isso tudo tá acontecendo num pitch, tá? É você escolher o que que você vai usar, então, você falar dos seus resultados, você falar o que você traz pra mesa, naquilo que você é diferente, o all factor do seu produto, ok? Ou do seu serviço, ou de quem você é, pra você se tornar memorável, pra você ser, um magnet, ok? Attract attention, and attract the attention of the right people, das pessoas certas, né? Que você se conecta com as pessoas, é o que eu falei, não adianta eu fazer lá dancinha, né? No TikTok, eu vou atrair que tipo de cliente? Não é esse cliente que eu quero atrair, não é esse cliente que eu quero trabalhar, que quer uma coisa rápida, que quer, ah, eu só quero inglês somebody love, sabe? Não, isso aí pode, nem vem falar comigo, se você nem entra aqui na minha aula. Ok, já não ia ter ficado, né? Já ia ter ido embora, anyway. Mas vamos lá. Next steps, call to action. Call to action é quando você chama a pessoa pra ação. E aí, aqui alguns exemplos, né? I would love to schedule a demo to showcase our product or service. Aqui, né? Marcar uma demonstração, schedule. Muita gente pergunta, Cris, mas não é schedule? É schedule? O que você tá falando, né? Eu tô usando a pronúncia britânica, tá, gente? Hoje de manhã, até a gente tava falando do perfil comportamental numa empresa que eu tava fazendo um trabalho lá, e eu falei wolf, e ele falou, mas não é wolf? E aí eu falei, não, tem a pronúncia americana e é britânica, né? Aqui na Inglaterra, a gente fala wolf, ok? Então, eu tenho, né? Um que mais de britânico, que aqui nesse caso, schedule, tanto que a gente tem aqui os trens passando, né? These trains not schedule to stop at the station. É o schedule. Mas o americano fala schedule. Não tem problema, a pronúncia não muda muito, né? So, I would love to schedule a demo to showcase our product or service. Demo, demonstration, whatever you want, ok? Esse é o chamar pra ação. Posso marcar uma demonstração do nosso produto? Ou do que eu sei fazer? Uau. Ok. Can I send you more information about? Aqui é normalmente, né? O cold call que a gente fala, eu posso te mandar mais informação? Can I send you more information about? Can I send you a proposal? Ok. Let's discuss how my product can benefit your company. Let's discuss how can my product or your product or you benefit the company. Vamos discutir sobre isso. E aí, você pode fazer o tailor-made, né? Adaptar pra necessidade daquela empresa ou daquele produto específico. Ok? Another one, are you available for a follow-up meeting next week? We had a very quick conversation. When can we meet to talk about this? Are you available for a follow-up meeting next week? Ok. Join us in revolutionizing the industry with our products and services. so let's revolutionize the education field with this product. Ok? Contact me at, né? Dar informação to learn more. Isso a gente faz lá, né? No Instagram. Isso aí é bem Instagram essa daqui, né? Learn more. Saiba mais. Aprenda mais. Aqui é learn more, né? Tem uma setinha e você clica ali pra entrar em contato. Aqui na Inglaterra, quando você clica, você não tem nem chance de ter um telefone e nada pra ligar. Você tem que se cadastrar primeiro. Né? Aqui é como funciona o marketing aqui, principalmente marketing digital. Você tem que dar os seus dados. E aí você tem que dar teu nome, teu telefone e as pessoas aqui ligam. Elas ligam pra você. Então esses dias eu tava curiosa sobre um produto e me ligaram. Olha, você entrou em contato com o nosso produto. Daí eu falei assim, olha, na verdade eu só queria saber o valor porque eu já fiz esse procedimento no Brasil, queria fazer aqui, mas eu queria saber o que que vale mais a pena. Se vale mais a pena pegar um avião e ir pro Brasil fazer ou fazer por aqui, né? E também quero ver se os resultados queria ver as fotos, né? E aí a pessoa já entrou em contato comigo. Interessante, né? Mas aqui não tinha como saber sem marcar, sem ter o contato, né? Enfim, muitos têm essa estratégia também aí no Brasil, ok? This is a strategy. É uma estratégia. Qual que é a sua? What is your strategy? Ok? Então, aqui, né? Já estamos já quase terminando quem ficou aqui até agora, né? Mas aqui, tá preparado pra um pitch de elevador? Aumenta suas chances de capital e interesse rapidamente, facilitando a criação de contatos, então, networking, business opportunities, and giving an impulse for your growth, for your professional and personal growth. So, be prepared. Então, eu sempre falo pros meus clientes, né? Esteja preparado pra um pitch de elevador, pra falar quem você é, o que que você faz, o que que você traz pra mesa. Na semana passada, eu dei exemplo de um cliente meu, né? Lembra que eu falei que a máquina de café tava quebrada lá no andar da presidência? O presidente da empresa desceu pro andar de barra pra tomar um cafezinho. Imagina, né? Esse cliente meu lá, tava lá tomando um cafezinho na hora que vira, tá o presidente da empresa ali e o presidente da empresa falou assim, né? Um cara de fora e ele fala assim, o que que você faz aqui? Oi, seu fulano? Ah, eu sou fulano de tal. E o que que você faz aqui? Nossa, eu faço tanta coisa que eu nem sei. E aí, né? O chefão lá já respondeu, nossa, se você não sabe o que você faz, quem sabe, né? E isso desmoralizou o cara, né? Imagina, eu fico pensando. Ele falou, Cris, na hora eu pensei, eu preciso aprender inglês, preciso aprender essa jossa. E aí, ele ficou meu aluno, né? Isso era uma coisa que a gente tinha muito claro. Tem que ter o pitch de elevador na ponta da língua. You have to have this at the tip of your tongue. Se você tiver alguma dificuldade de organizar, manda, né, uma mensagem pra mim. Eu fiz um trabalho de mentoria com algumas moças aqui, algumas mulheres, né? Aqui no Reino Unido, porque elas têm muita dificuldade de falar inglês do que elas trazem pra mesa. Seja numa entrevista, seja quando elas se tornam empreendedoras aqui, né? E, assim, não precisa ter essa dificuldade. Essa semana, semana passada, na quinta-feira, antes da nossa live, eu participei de uma live com o prefeito aqui de Londres, o Sadie Khan. E eu tava fazendo a pergunta, eu fui selecionada, porque sou uma cidadã ativa, pra fazer uma pergunta sobre housing. e eu passei por isso, quem me acompanha aqui sabe que eu passei por essa situação. Eu moro nessa casa aqui, né, entre idas e vindas, mas há 18 anos, quando eu saí daqui, meu irmão ficou aqui, e, assim, do nada, a dona da casa falou, eu quero a casa de volta que eu vou vender. E eu falei, mas peraí, né, a nossa vida tá aqui, não tinha um plano B, nesse caso eu não tinha plano B, porque ela me falava que ela, né, nunca ia vender aqui, que ela não tinha essa intenção. Mas mudaram algumas leis aqui na Inglaterra, e foi um chacoalhão pra gente, mas depois eu fui atrás de me informar, né, você não pode dispor de uma casa que não tá vazia, tem várias coisas aqui, né, e era uma conversa que eu queria ter com o prefeito, e a minha pergunta foi selecionada dentro de mais de 250 perguntas pra eu fazer essa pergunta pra perguntar. E ele me deu um dado que eu fiquei alarmada, que teve um período de um ano, aqui na Inglaterra, que eles construíram três casas, três casas, em Londres. Gente, uma cidade como Londres, e ele até brincou, né, o prefeito falando isso, ele falou, olha, não, você não ouviu errado, eu não falei 300, eu não falei 3 mil, eu falei três casas. Eu falei, nossa, isso é um absurdo. Onde que estavam as pessoas, os cidadãos, pra demandar que mais casas fossem construídas, percebe? É uma coisa louca isso. Cadê as pessoas pra reivindicar, né? E assim, quando você faz esses pitches, que foi o pitch que eu fiz, olha, por que que a minha pergunta é importante? Why is my question important? Why is my product important? Why is my service important? What am I bringing to the table? E pode ser uma coisa unrelated, né? Eu falo assim, ah, uma entrevista com o prefeito aqui de Londres, né? Mas não é, não é não relacionada, porque lembra que eu falei no começo da live? Da maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você tem, não tem acabativa, ou se você é muito metodológico, né? Pra fazer as coisas, tem quase um OCD, né? Um toque, Obsessive Compulsion Disorder, né? Um toque ali de sempre daquela maneira. Tem alguma coisa que você pode cortar ali? Isso é comportamento. Né? Tem um cliente meu, ele tem uma mania de falar sorry. Tudo que ele vai falar sorry, sorry, sorry. O britânico fala muito, mas quando você faz isso, você diminui o seu, o poder de fala. Se você usa muito a nominalização em vez de verbalização. Hoje uma cliente minha falou assim, eu até fiquei com dúvida, que ela falou I made a provocation. Falei, engraçado, eu não tô vendo provocation colocando com make e nem colocando com do. Eu falei, não é do, é provocation, nem make é provocation. Fiz uma provocação, como a gente fala em português. E ela queria falar isso. E eu falei, em vez de você nominalizar, eu fiz uma provocação, uma nominalização, porque você não fala eu provoquei. Depois eu descobri que o verbo que vai, a colocação de verbo é o give a provocation, que é você dar uma provocação, olha que diferente, então que não pode traduzir. Mas eu falei, aqui em vez de você usar nominalização, você usa o verbo direto. Por exemplo, a gente tem mania de falar assim, I did some exercise, eu fiz um pouco de exercício. E aqui a gente não fala isso, a gente fala I exercised, eu me exercitei. Percebe como tem um impacto diferente? Então quando eu estou trabalhando com o cliente, é isso que eu trago para a mesa, eu falo assim, olha, você está nominalizando, aqui você está falando muito sorry, isso revela alguma coisa de você, você se sentir menos. Por isso você fala sorry o tempo todo, sorry, sorry, precisa falar assim? Às vezes eu falo até como um tapa de luva de pelica, mas eu procuro falar mais o excuse me. Excuse me, English is not my first language. Tipo, me dá licença, que inglês não é minha primeira língua. Em vez de falar desculpa, desculpa do quê? Não tem que pedir desculpa que inglês não é minha primeira língua. Entende? Ok? Então, galera, eu acho que é isso. Guys, our folks, porque esses dias eu estava até trabalhando com uma sumidade aqui, o professor John Grinder, que eu até estou fazendo trabalho para a PNL Academy aí no Brasil, estou como representante deles, do próprio professor John Grinder, uma honra para mim. E ele estava dando uma palestra e aí um cara lá falou assim, ah, eu estou ofendido que você está chamando a audiência feminina de guys, né? A audiência feminina não pode ser incluída como guys, mas era no sentido de pessoal, né? E o cara foi pique ali naquela frase, né? E hoje em dia está acontecendo isso mesmo. Aí ele pediu desculpas, ele falou, ah, não, foi minha intenção, então eu vou chamar de folks, ok? Por isso que hoje eu fiz algumas brincadeiras aí entre o guys e o folks, né? Tá bom? Bom, gente, isso era o que eu tinha para passar para vocês, lembrando que eu estou disponível aí em todas essas redes sociais, a gente está com o curso Lindim para carreira, se você precisar melhorar o teu Lindim, e não é dar uma carinha bonita para o Lindim, né? Mas saber o que você coloca ali, a gente tem o inglês para carreira também, que é o core business, é o meu trabalho, é desenvolver a carreira das pessoas através do inglês, porque você realmente se desenvolve, você começa a perceber coisas que você não percebia antes, ter mais objetividade com a sua carreira, lembrando que a carreira é tua, não é da empresa, tá? E a gente tem lá na Oculus Academy todos esses tópicos, esses tópicos ficam lá disponíveis como um trabalho de referência mesmo, ah, não lembro como falar isso, olha, né, vamos treinar, e aí, claro, na aula individual a gente faz junto, é que nessa semana eu estava fazendo junto lá o currículo com uma cliente, ou trabalhando para um outro cliente que ele quer ter mais presença internacional, como é que ele divulga isso, né, em que periódicos que ele tem que estar, onde que é importante, um cliente que ele já fez trabalho, já fez publicações em revistas muito importantes da área dele, e agora, qual que é o próximo passo? Você já é reconhecido, o que que você faz para as pessoas saberem mais de você, né, então cada um está num nível, né, e tem aquele cliente que tem o trauma do inglês, né, que ainda não conseguiu entender o inglês como a forma de se traduzir, ainda tem aquela coisa de querer traduzir palavra por palavra do português para o inglês, né, mas você se torna uma outra pessoa e uma outra língua, é engraçado isso, né, é muito importante essa percepção. Bom, gente, então, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso, né, espero que vocês tenham gostado da live, é o que eu falei, se você está aqui por uma pilulinha de inglês, olha, fala isso e não fala aquilo, fala aquilo, esquece, não é isso o inglês que eu ensino, aqui eu trago realmente as masterclasses, que é o que eu trabalho com o meu cliente para eles se desenvolverem, e também para você se desenvolver, se você está aqui você já é meu cliente, mesmo que você não saiba, mas você está aí assistindo a aula gratuita ou não, você vê valor naquilo que eu estou trazendo, né, então entra lá no óculos, dá uma olhadinha, vê o que que ressona com você, o que que tem a ver com você e vamos junto nessa jornada, porque eu realmente acredito, gente, é convicção que o brasileiro tem muito para entregar, muito para entregar, mas muitas vezes a gente acaba se diminuindo, né, porque não fala inglês, não, não, this can't be the case, não pode ser o caso, né, esses dias até trabalhando com o cliente, o trabalho dele corresponde a quase 40% do faturamento mundial da empresa, mundial, porque o Brasil é enorme, e aí eu estava falando assim, meu, whatever your English, eu falei até um palavrão, mas não vou falar aqui, né, que aqui tem a gente assistindo, mas estava só eu e ele, e eu falei, meu, inglês é a mínima das suas preocupações, né, então você tem que chegar arrojado mesmo, nessa comunicação com as outras pessoas, porque você paga o salário deles, você paga o teu deles, mais do outro, de toda a operação do Brasil, porque 40% de tudo que vende no mundo é vendido no Brasil, eu falei, não vou falar um palavrão aqui, mas caramba, é respeitoso, né, e a maioria das empresas no Brasil tem essa, tem esse desenvolvimento, tá, gente, é que está em real, né, se estivesse em dólar cinco vezes mais, se estivesse em libra, né, 6.3 a mais, né, era mais fácil, mas, né, a gente tem muito para compartilhar com o mundo, muita criatividade, o brasileiro é excepcional, brasileiros são muito flexíveis, e isso traz uma mudança, eu tenho um professor aqui que é o Michael Carroll, né, da PNL Academy, ele é o dono da PNL Academy, e a gente está trabalhando muito junto agora, porque eu estou divulgando os produtos deles no Brasil, né, porque eu estudei, fiz o curso, gostei, né, é o John Green, o pai da PNL, da Programação Neurolinguística, né, e aí ele está assim, ah, quer trabalhar no Brasil, porque às vezes as pessoas ligam e não tem o inglês, né, e aí eu falei, vamos conversar, e ele estava falando que ele estava vendo, em Portugal, ele está morando em Portugal, agora está morando em Lagos, em Portugal, aliás, o curso vai ser lá, né, desse ano, e aí ele estava falando assim, Cris, é muito característico, né, a gente vê, por exemplo, lá em Portugal, a gente vê uma brasileira e uma portuguesa, a brasileira, o corpo dela, o jeito dela falar, o jeito que ela gesticula, ela é toda flexível, ela é toda mole, ela tem um gingado, ela traz isso, você fala com a portuguesa, a portuguesa é assim, e eu estou falando isso, gente, que eu sou descendente de português, tá, então, não tem nenhum preconceito na minha fala, mas são culturas diferentes, então o brasileiro, ele traz esse fresh air, essa flexibilidade, sabe, essa respirada, o brasileiro, ele é genuíno, então eu tenho clientes de empresas enormes que quando vão para o exterior, as pessoas se sentem bem com essas pessoas, porque são pessoas que trazem essa flexibilidade, traz isso em toda linguagem, né, no corpo, trazem essa flexibilidade, mas o que acontece quando a gente nega isso? Você fica perdido, eu falo, não precisa ficar perdido, não precisa ser sorry por nada, você é diferente, abraça a sua individualidade, aquilo que você é diferente, acabou, ok? Pensa nisso, né, porque o mundo hoje é diferente, tá bom? A gente não tem, né, toda unanimidade é burra, né, então, vamos fazer valer isso, né, nós não somos nativos do inglês, gente, e é por isso que a gente tem ideias diferentes, porque a gente não pensa igual, ninguém pensa igual, né, qual a realidade do mundo que você está trazendo, tá? Bom, então é isso, a live lá no Instagram, inclusive, já até acabou, acho que agora eles cortam depois de uma hora e pouquinho, né, mas aqui também estou fechando, nas outras redes sociais, LinkedIn, Facebook, YouTube, e o X, antigo Twitter, ok? E a gente volta na semana que vem, Lê, tem alguma informação para a semana que vem, o que a gente vai estar trabalhando, ou ainda não sabemos o assunto, já, que a gente faz um apanhado, tá, gente, do que pediram durante a semana, o que as pessoas estão querendo saber em inglês? Cris, a gente vai ter uma sequência de três lives, as três próximas lives, falando sobre vocabulário para negociações. Uau, eu amo esse assunto, gente, negociação, pensa que eu fiz isso muitos anos aqui, né, negociar, trabalhei como gerente de contas aqui, amo negociar, e esses dias até um cliente meu negociou um valor comigo, eu falei, olha, eu não sou muito de dar desconto, mas como você negociou, você foi muito astuto na sua negociação, gostei, falei, não vai fazer diferença para você esse valor, nem para mim, né, mas faz assim, doa esse valor então para algum lugar que você queira doar, e tudo bem, vai, e a gente até depois deu risada com relação a isso, né, mas foi uma brincadeira, mas é interessante isso, né, negociação, a gente precisa saber negociar, a gente negocia, inclusive eu com o Alexandre, o que vai comer, o que vai fazer, ontem a gente passou por negociação, teve o coral do Lourenço, a gente foi aqui no Fairfield Halls, que é uma casa de shows aqui de Croydon, e ele ia fazer a apresentação do coral, né, do choir, com as escolas, o coral das escolas, enfim, e aí a gente estava negociando onde ia jantar antes de ir para o coral, e o Nicolas queria um lugar, a Pietra queria outro, o Lourenço queria outro, e aí o Nicolas conseguiu convencer a gente, negociando, né, de que o lugar que ele queria era melhor, queria ser mais rápido, não era tão caro, e era um lugar que tinha o que ele queria, mas também tinha o que a Pietra gostava, tinha o que o Lourenço, então ele fez a negociação, e a gente acabou indo nesse restaurante, né, agora olha que interessante, né, eu e o Alexandre, como pais, a gente não era o nosso preferido, não era o lugar onde a gente gostaria de ter ido, mas a gente foi, porque ele soube negociar, então, presta atenção nas suas habilidades de negociação, em inglês e em português, como é que elas estão, tá bom? Para não ficar contrariado, mas é isso, é o poder de influenciar, né, eu falo, vamos saber como é que a gente influencia numa negociação, e a gente vai trazer muita PNL, tá gente? Porque não tem como, né, eu sou Master Practitioner em PNL, então trago muita informação da programação neurolinguística, como é que você entra no mundo outro, e faz a pessoa ver os valores que você está vendo na sua negociação, isso, assim, raramente você vai perder uma negociação, tá bom? Para quem vem de ar, né gente, eu sei o que eu estou falando, tá bom? Isso eu não tinha nem a PNL ainda, né, então imagina, aquelas demitidas, né, mas aprendi, as duras penas, tá gente, aprendi fazendo mesmo, eu trabalho com vendas, nossa, desde meus 15 anos de idade, né, então imagina, né, e cada cliente aqui que eu vendo, meu serviço, meu produto, é uma venda, né, e meus clientes super exigentes também, né, são pessoas que eu falo, né, pessoas foda, que ficam mais foda ainda que esse inglês que eu ensino, tá bom? Gente, é isso, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, se não, eu já estou terminando, nossa, tanta gente aqui que eu não dei nem um oi, né, ó, um beijo pra Franciele, pra ti, pra dona Cló que tava aí, João, querido, primo, tá aí também, tá sempre por aqui, muito obrigada, tá, obrigada a vocês, se tiverem qualquer dúvida, pode mandar no direct, tá, se eu não responder, tô trabalhando bastante, ainda bem, né, tô com a agenda bem lotada, mas também faço voluntariado, vou inventando, né, trabalho lá como cidadã, e tá tudo bem, mas é isso, né, então se tiverem alguma pergunta, me mandem, depois se vocês verem os slides, as coisas que eu falei aqui, tiverem mais alguma dúvida, só me falar, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês, a gente se vê semana que vem, pra falar de negociações em inglês, como é que você usa esse vocabulário, pra poder influenciar pessoas, né, não pode manipular, mas pra influenciar, a gente gosta dessa palavra, né, são sinônimas, tá, só pra avisar, tá bom, gente, então, beijo no coração de vocês, e a gente se vê semana que vem, ok? Ok, cês, bye, bye, cheers.